E aí pessoal, me chamo Gustavo, vim de Florianópolis aqui para a Turquia fazer o procedimento. Eu já tinha realizado ele uma vez no Brasil, mas não tinha saído como eu esperava, os resultados acabaram não ficando como eu gostaria. Então, depois de muito tempo de pesquisa, mais de ano e tudo, acabei entrando em contato com a Patrícia, aqui da Hair of Istanbul. Desde o primeiro contato ela tirou todas as minhas dúvidas, me deixou muito tranquilo. E com como funcionava todo o procedimento, foi muito fácil assim para mim resolver vir para cá. Em questão de dias eu acabei acertando minha vinda. Até o momento eu estou muito satisfeito com como foi todo o procedimento, desde a minha chegada aqui, me buscando no aeroporto, me levando para o hotel, os translados da clínica para cá também, todo o tratamento, a equipe que me cuidou aqui. Então, até o momento eu posso dizer que foi uma experiência muito boa, não me arrependo nem um pouco de ter vindo. E, cara, agora é só esperar pelos resultados daqui a alguns meses. Antes, a minha linha frontal me incomodava, sim, as entradas. Como eu falei, o primeiro procedimento que eu fiz acabou não corrigindo tanto, faltou a densidade. Então, desde o momento que eu cheguei aqui, fui levado pelo especialista, ele desenhou minha linha, me agradou muito. Então, ficou uma linha com uma linha muito boa. Então, eu só tenho a esperar pelos resultados, fui muito bem tratado aqui. O profissional pegou todas as minhas necessidades, perguntou como eu gostaria da minha linha. Antes, confirmou como eu queria fazer. Então, eu acho que agora eu só tenho que aguardar o resultado, que eu espero que vão ser os melhores possíveis. Bom, eu agradeço a Réa Estambul por toda a receptividade que eu tive aqui, né? Tanto da Patrícia, como de todos os funcionários, que desde a minha chegada aqui, desde o Amir no aeroporto, me esperando com o meu voo atrasado, com toda a paciência do mundo e simpatia. Até o pessoal da clínica que fez a operação, os médicos que me atenderam também, os enfermeiros. De novo, a Patrícia, por todo o atendimento prévio também e o posterior, que eu sei que ela vai ter que me dar, porque vai ter muitas dúvidas que eu vou querer tirar. Então, é isso, assim, só tenho a falar bem da clínica. Todo o atendimento que eu tive aqui foi excelente, de primeira qualidade. E indico a Réa Estambul para todo mundo que gostaria de vir aqui também. Venham sem medo, venham tranquilos. É muito fácil vir aqui, não tem com o que se preocupar, é muito seguro. Então, acho que assim, se tu tem alguma dúvida, pode tirar ela, porque vale a pena a vinda. Música Música